Olá, meu nome é Felipe Godoy e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as regras da natação master. A primeira regra que eu vou citar para vocês é a regra do nada borboleta. Na natação master, o nadador pode nadar borboleta com perna de peito. Como isso acontece? Após um movimento de saída, o nadador está submerso, ele pode dar uma pernada de peito submersa e quando ele submerge, ele tem que fazer um ciclo. Braçada de borboleta, pernada de peito. Braçada de borboleta, pernada de peito, até chegar no fim do percurso. Então agora o nadador sai com uma pernada de peito e começa o ciclo. Borboleta, peito, borboleta, peito. Isso é permitido para o master. Outra característica da natação master é que grupos etários e gêneros diferentes podem nadar na mesma série para que o nadador não nade sozinho à sua prova. Ou seja, agregamos idades diferentes e gêneros diferentes para que eles nadem juntos. Outra característica da natação master é no momento da saída. O nadador pode subir no bloco ou ficar em pé no deck da piscina sempre tendo um pé de apoio. Ou seja, que ele fixe esse pé para ter apoio no momento da saída. Caso não seja possível sair de cima da piscina, o nadador pode entrar e deve colocar uma mão na parede da piscina para que seja padronizado a saída do nadador master. Outra característica da natação master é quando o nadador finaliza a sua prova no momento de saída. Quando o ar, por geral, libera outra série e o nadador está dentro da água, ele pode permanecer dentro da raia, desde que não atrapalhe o outro atleta que está nadando. Como esse nadador irá sair? A partir do momento que o árbitro geral achar necessário e der permissão para que ele saia, ele pode sair sem atrapalhar o outro nadador. Então, vamos lá.